Cadê o celular? Já vendeu? Vendeu já Olha a cabalinha Hoje tem Rei Davi vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês a água da minguado Tem ranking de 10 Hipotese Beleza E o Multicraft Porque Jason Você pode agir Só na água Eu não tenho água Cadarinho que passou nas pernas Cadarinho que passou nas pernas Cadarinho que passou nas pernas Remove Não tenho água pra gente Colocar na inventário Olha como a cabalinha O que aconteceu? Olha como a cabalinha Olha a água Olha como a cabalinha Olha como a cabalinha E aí Olha como a cabalinha Olha o que você disse Vamos concluir assim Você quer comer galinha? Eu quero almoçar Você quer ovo? Você quer ovo, carne ou galinha? Eu vou buscar, mãe Lá é seu Jorge Manda ele botar 5 contras de galinha Ela vai comer ovo Quer carne, ovo ou galinha, mãe? Ovo Ovo Eu vou lá e conversar com o seu nome Eu vou lá em cima Eu vou lá em cima Eu acho que uma calça Na loja do Distrito Dê pra mim Uma calça na loja do Distrito Dê pra mim Se inscreve no canal No programa Rei Davi Tende Tende Pocket Edition Tende 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 Tende